E aí, minhas amoras e aí, meu povo. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui na casinha. Mais uma vez, abrindo a porta da minha casa para você entrar e se inspirar. O vídeo de hoje vai ser na cozinha. Vou estar faxinando e decorando. Vou mudar a cara da cozinha. Vocês vão ver, vocês vão amar, gente. Vou mudar tudo de lugar também. E é isso. Vem comigo. Se inscreve se você é novo ou nova. Deixa o like para me ajudar, me incentivar, tá bom? E bora lá. Bora cuidar com Deus nos dedos, que Deus nos confiou, que o vídeo de hoje está muito legal. Muita coisa para a gente fazer. Bora lá. E, meus amores, deixa eu mostrar para vocês como é que está a situação aqui da cozinha. Não se espantem, tá bom? Ontem não fiz nada, foi domingo. Mas hoje a gente vai tomar, né? Ó, está assim as nossas prateleiras. A nossa geladeira está assim. O marido pintou, tirou aquele adesivo rosa que tinha, né? Pintou aqui, ó. Vou mostrar para vocês depois. Ele pintando. E aqui, o fogão também está sujo. Tirou também aqui o adesivo do fogão. Só que ele foi lixar aqui, gente. Estava tão podre o fogão que... Brancou ali, tá vendo? E eu vou ver o que é que eu vou fazer depois. Para vocês me dão alguma ideia aí também. Nosso armáriozinho está ali. Ó, a louça está aqui de ontem. Suja. A pia está assim, ó. Eu tirei a cortina que estava aqui, que já estava podre. E já tinha também muito tempo. Depois eu vou comprar outra. Vamos organizar aqui embaixo. Limpar, tirar tudo, lavar. Eu quero também, gente, trocar de lugar novamente. Colocar o armário aqui. Nesse canto. E o fogão cá, onde está. Vamos ver se dá certo, né? Vamos ver, porque é muito canceiro. Mas vou ver se eu consigo. Bora lá. Primeiro eu vou começar, gente, lavando aqui os pratos. Organizando aqui essa pia, esvaziando. Para que a gente possa ter um pouco mais de espaço, né? Na hora de tirar as coisas. Bora lá. Para que a gente possa ter um pouco mais de espaço. Para que a gente possa ter um pouco mais de espaço. Para que a gente possa ter um pouco mais de espaço. Para que a gente possa ter um pouco mais de espaço. Para que a gente possa ter um pouco mais de espaço. Para que a gente possa ter um pouco mais de espaço. Para que a gente possa ter um pouco mais de espaço. Pronto, meus amores. Já esvaziei tudo aqui. Agora eu vou limpar todo o nosso armário. Estou usando esse multiuso aqui, ó. Aqui é para limpeza. E aí eu vou estar usando com esse paninho aqui. Limpar tudo. Depois a gente vai mudar de lugar. É isso, gente. É isso, gente. Eu vou limpar tudo aqui. Depois eu volto com vocês. Para a gente trocar já de lugar. Bom, vou... Vou... Espera aí. Espera aí, filha. Espera aí, filha. Tchau. 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 Aí, gente. Tiramos a metade do armário, tá vendo? A gente quer cobrir aqui com esse papelzinho, ó. Papel filme, eu acho, desenhado. Porque tá muito feio, gente, tá vendo? Tá muito deformado. E aí a gente tirou e colocou aqui no céu por enquanto. Mas a gente vai colocar no mesmo lugar. Tchau, 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 tchau. E aí a gente vai colocar no mesmo lugar. E, gente, já mudamos as coisas de lugares. Ó, fiz essa decoraçãozinha aqui também. Coloquei o armário nesse lado, a geladeira no antigo lado que estava. E o fogão ficou aqui, ó Perto da pia Fiz essa decoraçãozinha aqui também pra tapar aquele buraco E agora eu tô organizando Colocando tudo no lugar novamente Vou colocar as talheres aqui Comenta já o que você achou dessa decoração nova Que eu quero saber, tá bom? Me fala aí que eu quero saber, mulher E agora eu vou colocar tudo nos lugares Precisa de encontrar, gente, aquele separador Que eu coloco aqui na Na gaveta Que separa colher, gafo Mas eu acho que aqui não dá, essa gaveta é muito pequenina E agora eu vou colocar tudo nos lugares 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 Enfim, meus amores, terminei aqui a arrumação Demorei também Por quanto que choveu, molhou ali Foi uma tragédia Mas a chuva passou Aproveitando pra terminar de gravar pra vocês Espero muito que vocês tenham gostado Já deixa o like Pra me incentivar, gente Porque é de graça, tá bom? Se inscreve se você é novo ou nova E, gente, ficou a coisa mais fofa Vou mostrar pra vocês Espero muito que vocês tenham gostado de verdade De coração Eu tô apaixonada pela minha cozinha E espero mesmo de vocês, tá bom? Comenta muito o que vocês acharam Que eu quero saber E eu vou mostrar pra vocês agora Bora lá E, meus amores, começando Por essa coisinha mais fofinha Que eu coloquei aqui, ó Que eu ganhei da Lúcia A cozinha é o coração da casa E eu coloquei nessa parede aqui Que fica logo em direção da cozinha Pra quem chegar ver E aqui, ó Coloquei esses tapetinhos rosa Pra tá combinando Deixei tudo rosa, gente Vocês vão ver Aí, nesse lado Eu coloquei a geladeira Como tava antigamente, lembra? Esse é o lugar perfeito pra ela, gente Não tem jeito Aqui em cima, ó Eu coloquei essa plantinha Coloquei esse paninho Que também já tava Esses frufrufru aqui atrás Esses pichuquinhos E aqui eu coloquei O nosso armário, gente O nosso armário já é velhinho Como vocês sabem Mas a gente sempre tá dando jeito Pra tá inovando ele aqui Pra tá deixando com a carinha mais nova, né? E aqui, ó Fiz esse detalhe aqui nas portas Tá vendo? Com adesivo Coloquei essa plantinha aqui E aproveitei aqui dentro Também tá tudo organizado, gente Tudo limpinho Cheiroso Ó Aqui a parte dos copos Eu também adesivamos aqui, ó O marido me ajudou Coloquei os copos novamente E esse adesivo é de plásticozinho Então É bom porque não molha A madeira, né? A gente tava falando Se a gente soubesse A gente tinha feito isso Logo quando a gente comprou Pra não estragar a madeira E aqui eu deixei essa leira Coloquei essa plantinha aqui, gente Essa parte de baixo também Colocamos Vocês viram aí E aqui eu coloquei Todos os meus panos de pratos Suplazinhos Ó Os Porta guardanapo Pano de prato Coloquei tudo aqui Tenho mais Que tá pra lavar Mas eu coloquei Esses que estão limpos aí E aqui nas gavetas Eu tirei os panos de prato, né? E coloquei, ó Nessa primeira gaveta Eu coloquei as coisas Mais Pesadinhas Concha Colher Grande Essas coisas Aqui eu separei, ó Faca e garfo E essa última Eu coloquei as colheres As colheres grandes E as pequenininhas Pra ficar mais organizado, né, gente? E aqui embaixo Tá nossas compras Ó Aqui eu coloquei Esses tapoers Esses vasos aí Organizadinho também E desse lado, gente A visão é essa, ó O nosso armário aqui A geladeira lá Tá vendo? E vindo pra cá Aqui embaixo Como vocês viram Eu tirei a cortina Tá sem a cortina Tô sem dinheiro pra comprar no momento E sem nenhuma ideia Mas, enfim Eu coloquei esse baldão aqui Que é onde fica a minha água Como você sabe Aqui sempre tá faltando água E a gente comprou esse balde Deixou aí com água Aí embaixo da pia, tá bom? Não tem outro lugar pra colocar Se eu colocar lá fora O sol, né? Racha ele Ele quebra tudo E aí eu decidi deixar aqui Aqui embaixo eu coloquei Essa fruteira, gente Mas eu coloquei Com minhas panelas, né? Tá areadinhas aí, ó E aqui tá o nosso botijão de gás Também cobrir com esse paninho rosa O nosso fogão, gente Lembra que eu mostrei O buraco que tava, ó? Cobri também com esse adesivo Nem dá pra ver, tá vendo? Coisinha mais fofa Eu coloquei esse paninho aqui Que ficou faltando Ó E aqui eu coloquei Essa patatinha Com essa tábua Coloquei esse paninho aqui também, ó Tá limpinho Aqui em cima da pia, gente Eu coloquei, ó Esse escorredor de pratos Que é de alumínio Ele é meio ruimzinho de ficar Mas eu dei um jeito Ele ficou aí Com os pratos que a gente usa Lado de cá Deixei O porta-sabão A bucha Coloquei essa plantinha aqui também, ó E aqui Logo pendurado Tem nossas panelas Tá vendo? Na primeira prateleira Eu coloquei assim, ó É o nosso porta-tempero Essas taças aqui Que a gente sempre tá usando Eu sempre tô usando não, gente Tô mentindo Em ocasiões especiais, né Um jantar romântico Eu sempre pego elas E aqui em cima tá, ó Alguns utensílios Alguns temperos também Fica ali Feijão, açúcar E aí nossa plantinha Eu coloquei pra dar um charme Aqui nesse lado Ó E aí desse lado Vocês vão ver assim, ó Pra vocês terem a visão Que eu tô vendo aqui, tá vendo? Agora virando Ó Que coisinha mais fofa, gente Comenta o que vocês acharam, tá bom? Que eu quero muito, muito saber Vou finalizar o vídeo Deixar os beijinhos E bora lá E enfim, minhas amoras Meus amores Terminando mais um vídeo aqui Feito pra vocês Com todo amor e dedicação Gente suave, viu? Então já deixa o like Pra me ajudar Me incentivar Vamos embora pros beijinhos Eu quero saber muito O que vocês acharam Deixa o comentário aí, tá bom? Eu quero ler Deixar coração Sou muito carente de comentário Se você tá comentando Comenta, mulher É de graça, tá bom? E é isso Vamos embora pros beijinhos Meus amores O primeiro beijinho de hoje Vai para Maria Goretti Lá de Campina Grande Na Paraíba Um cheiro pra você, querida Muito obrigada pelo carinho Um cheiro pra toda a Paraíba Tá bom? Muito, muito obrigada mesmo O segundo beijinho, gente Vai para A Kira Paixão Ela disse que é daqui De Araci, Bahia Mas tá morando em São Paulo agora Um beijo pra você, querida Muito obrigada pelo seu carinho Tá bom? Que Deus abençoe você E sua família Com tudo em dobro Se você quer beijinho aqui No próximo vídeo Comenta muito pedindo, tá bom? Meu cachorro tá aí atrás Fazendo zoado Mas enfim É chato assim mesmo Mas bora lá É isso Espero muito, muito Que vocês tenham gostado Já deixou o like Já se inscreveu se você é novo Amanhã tem vídeo novo por aqui Um beijo Fique com Deus Fui 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 Fui